Copos vazios, silêncio e ruído A casa é grande demais, vazia demais Comigo, sobras da falta que faz que não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só queria um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Cala, meu peito que chama, chama Será a dor que me arroia, me arroia da paz Palavras vazias, pedaço de amor Sotei tua mão Tua falta fazer com você sabe Rebata comigo essa dor da saudade Saudade não tem tradução Meu peito que chama, chama, chama A dor que me arroia, me arroia da paz A dor que me arroia, me arroia da paz A dor que me arroia da paz A dor que me arroia da paz